Estou um pouco bastante entusiasmada com as minhas funções para o dia de hoje. Estive a embrulhar os presentes do Rui. E agora a seguir, vou começar a fazer o bolo de aniversário dele, que eu estou bué entusiasmada, vou fazer um bolo todo muito fixe. E eu espero que desse certo. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que é um vídeo um tantinho aleatório e eu já vou explicar porquê. Mas antes, se ainda não subscreveram o canal, por favor, façam-no aqui abaixo porque isso vai ajudar-me imenso. E também não se esqueçam de fazer like aqui no YouTube porque é super importante. Se puderem, vai-me também ajudar imenso. Passarem no meu Instagram para me darem um amorzinho e me começarem a seguir por lá também. Então, vamos começar pelas confissões. Eu vou ter de confessar que eu tinha efetivamente gravado ontem um vídeo para hoje, segunda-feira, que vocês estão a ver este vídeo. Mas também, no dia em que eu gravei esse outro vídeo, que eu não vou desperdiçar, eu fui visitar, de vez em quando faz falta para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, eu fui visitar a estatística aqui do YouTube e percebi que a coisa não está muito famosa. E então eu parei um pouco para pensar do estilo, o que é que eu, enquanto consumidor do YouTube, clico mais rápido para ver quando aparecem vídeos. Porque eu às vezes dou por mim também a fazer o scroll no YouTube durante bastante tempo e não clicar em nada porque nada me chama demasiado a atenção. Então, eu pensei nesta temática, que a esta altura vocês já ouviram o título, e porque isto não é um haul, e desta vez a culpa não é só da conta bancária, mas também porque nós estamos em lockdown aqui no Reino Unido e todas as Primark estão fechadas. Então, eu decidi, como já perceberam de certeza, juntar aqui as 6 coisas básicas. Com certeza haverão mais, e é aí que vai entrar a nossa troca de conhecimentos. 6 coisas básicas que eu acho que valem super a pena comprar na Primark e que estão disponíveis em todas as coleções durante todo o ano. E então, vamos começar. Primeiras coisas primeiro. Uma coisa que eu acho que vale super a pena comprar na Primark são meias. Eu, na grande maioria, uso meias destas, curtas, mas, quando está muito frio, eu comprei umas pretas, porque eu, quando trabalhava há muito, muito tempo, não. Mas eu visto-me de preto para trabalhar na loja e tal, e então, o que funcionava melhor, elas só tinham, assim, umas coisinhas, vêm em pacotes de muitas meias, assim, compridas ou curtas. Isto porque aqui faz muito frio e as meias aquecem o turmozelo e ajudam. Não só as meias, mas também as cuecas. Eu não vos vou estar aqui a mostrar as minhas cuecas, mas eu acho que as cuecas, pela relação qualidade-prece, ok? Elas valem a pena. Elas são, tipo, facilmente depressíveis. As cuecas são várias vezes lavadas, né? E então elas acabam por perder a cor. Mas há, particularmente, um corte de cueca, que eu gosto, na Primark, que é o Brazilian, que é mais ou menos igual a trás e à frente, e é o que eu uso mais. Mas eles têm outras, têm mais curtinhas, tipo, tanga no rabiosque, têm umas que dão mais suporte no rabiosque inteiro, mas as que eu normalmente vou são essas, que são iguais a trás e à frente. Então, este é o meu primeiro, que inclui meias e cuecas. E há outra coisa que eu até escrevi aqui, que neste segmento eu queria incluir, eu não trouxe, mas eu também tenho. Todas as minhas colãs, são da Primark, colãs quentes, ok? Colãs, eles têm, tipo, aquilo diz, dos 20 até aos 180, ou que é, quanto maior o número, mais opacas e mais quentes, acho eu, na minha cabeça, elas funcionam. E eu sou aquela pessoa que, em especial, aqui, durante o inverno, eu visto colãs por baixo das calças, mas também dá para vestir com uma saia, ou com uns calções, a gobra da moda. E então, meias, cuecas e colãs, são aqui a minha primeira cena, que eu acho super em conta e super válida comprar na Primark, e há todo o ano. A próxima coisa que eu tenho para vos falar, que eu acho que vale super a pena, primeiro, eu vou confessar que eu tenho um problema com pijamas, e é de pijamas que nós vamos falar. Eu acho que os pijamas da Primark valem super a pena. Mais uma vez, rapidamente por cíveis, pelo que eu entendo, não todos, mas eu acho que nós também temos que perceber o preço, e nas categorias do preço, esse também tem um pouco mais da qualidade, eu não sei qual é a diferenciação, mas eles têm, tipo, aqueles que dá para fazer mix and match, têm, tipo, calças ou calções, dependendo da altura do ano, ou se gostarem de dormir de calções, dá para o ano todo. Tem umas calças mais fininhas, tem pijaminhas mais grossinhos, mais quentinhos, que eu acho também muito, muito válidos, e depois tem tudo, o que vocês podem imaginar, mais um par de botas dentro do universo Disney. E de Natal, também tem pijamas de Natal, que eu acho super incríveis, e eu gosto muito dos pijamas da Primark, que tenho alguns, nesta altura da minha vida, eu queria muito, muito comprar um pijama, mas não está a funcionar, eu gosto de ir lá e ver e tal, e eu acho que sim, pela relação qualidade-prece, funciona super bem. As calças, eu vou confessar, eu tenho umas, que às vezes já apareceram nos stories e tudo, que estão assim, às bolinhas, e vou tentar sacar, para deixar aí as que eu estou a falar, são super confortáveis, eu até às vezes ando com elas aqui em casa, e elas são hiper fabulosas. Então, a segunda coisa básica da Primark, que está na loja todo o ano, e que eu acho que vale super a pena, são pijamas e coisas de Natal, eles normalmente também têm aquelas suéteres de Natal, tipo, camisola de fato de treino, ou mesmo com coisas de malha, que eu acho super queridas, e eu sou uma fanzaça do Natal, como vocês por esta altura já sabem, e então, é outra coisa que eu também acho que vale super a pena, e é super válido comprar na Primark. a próxima coisa que eu vos vou falar, é uma coisa que me acompanha o ano todo, e são, camisolas interiores, e eu tenho várias aqui para vos mostrar, tenho três tipos de camisolas interiores, todas da Primark, que eu tenho para usar, e meus amigos, são uma coisa que eu aprendi a viver no frio, em especial também, porque eu li uns livros, de uma altura sueca a Camila não sei quem, a minha irmã vai-me ajudar de certeza que eu não me lembro do nome dela e ela diz lá que aquilo passa-se as narrativas de todos os livros que eu li dela passavam-se na Suécia e na Suécia faz mais frio, não é? Então, fazer camadas vestir camadas é a minha dica para passar mal ou para passar bem durante o frio Então, este tipo alças quadro quadrado é da Primark, não é? Não vou mentir ela custa tipo esta aqui em libras custa 1,80€ eu tenho várias de várias cores eu até já transformei uma destas aqui, eu vou tentar deixar o vídeo linkado. Esta eu visto o ano todo, no verão, no inverno, na primavera eu até às vezes encavalito esta com esta próxima que vos vou mostrar durante o inverno, que é tipo uma camisola interior da Primark, mas de manga comprida, é uma t-shirt de manga comprida, eu também tenho várias de outras cores. Às vezes no inverno eu visto estas duas, eu estou a mostrar as três que eu tenho, que eu acho que são super valides mas eles também têm t-shirts e outras coisas. Mas eu gosto muito desta de alças que eu uso o ano todo esta que eu uso no inverno e outra que eu tenho, também vai para o ano todo é um decote assim mais quadrado a alça é um tantinho mais mais uma vez da Primark tem-se a alcita mais larga o decote é quadrado e também funciona fabulosamente bem às vezes também vai debaixo desta esta que eu aqui tenho vestida em baixo também é da Primark diz que é térmica, mas eu acho que não é nada térmica, de qualquer das formas funciona bem como camisola interior e é a terceira coisa eu acho, já, super válida comprar na Primark que há o ano todo, para mim dá o ano todo, porque eu visto o ano todo e são camisolas interiores mas eu tenho a certeza que estes tops de alças e mesmo estas camisolas há quem vista de roupa normal eu normalmente visto por baixo dá-lhe uma outra coisa e agora vamos para a última coisa de roupa que eu tenho e depois tenho duas coisas de de casa mas lá no fim do vídeo eu vou deixar-vos uma sugestão e se vocês se animarem vamos daí então, a próxima coisa que eu aqui tenho são camisolas de malha tipo esta que eu tenho vestida esta por acaso não é da Primark eu não estou em erro eu acho que esta é da Modalpha mas são assim camisolas eu tenho muita roupa preta mas é porque eu uso para trabalhar roupa preta e são assim malhas mas malha fina e eles têm vários tipos tipo esta é lisa mas tem tipo um promenor canelado aqui nesta zona do corpo depois tenho uma preta que é toda preta mas que tem o tal canelado que eu sou fabulosamente fã e agora eu comprei uma agora há pouco tempo vocês sabiam quem tem acompanhado aqui os meus vídeos sabe que eu andava na cena de ah eu preciso de uma coisa vermelha para o meu guarda-roupa comprei uma destas também ela é mais ou menos eu sei que elas são todas da mesma gama gama digamos assim porque o preço é o mesmo este estilo de camisola em libras são 6 libras mais uma vez vou tentar deixar aí o preço em euros esta é super querida eu vesti no outro dia e funcionou fabulosamente bem ela é fina para mim num dia mais frio eu com certeza visto um casaco em cima nem que seja um casaco polar porque como temos estado em casa a coisa nem se dá se for para sair à rua eu embrulho-me assim num casaco ao estilo manta eu gostei imenso desta eu não tinha nenhuma assim cutucote em bico mas eu reparei também quando comprei esta que foi a última vez que eu fui à Primark antes de começar agora o segundo lockdown eu vi que eles tinham também uma deste estilo eu tinha visto assim era um amarelo cor mostarda que tinha assim aquela meia gola e era canelada tudo aquilo que eu gosto que é tipo o canelado e a meia gola e tal mas estas eu acho que valem super a pena eu vestia imenso estas para ir trabalhar eu tinha um massinho deste estilo toda lisa que só tinha aqui uns botõezinhos dourados eu não gostava muito dos botões por isso eu normalmente descozia os botões mas elas são super confortáveis e vão bem com tudo e mesmo que não tenham que se vestir de preto vocês conseguem tem tantas cores eu tive azul tipo aquele azul da cor da mó linda das canetas de filtro e dá para combinar com os colares um blazer um casaco mais chanã um casco de colo umas calças mais trabalhadas com certeza vocês conseguem fazer um look incrivelmente fabuloso e aqui está um, dois, três quarta coisa que eu acho que vale super a pena e é super válido estar na primar que eu acho que está o ano todo ou se não começa a aparecer quando começa a ficar mais frio que são estas malhas fininhas a penúltima coisa portanto a quinta coisa que eu tenho aqui para vos dizer não tenho aqui na verdade tenho ali em cima da cama para vos dizer que eu acho que vale super a pena comprar na primar pela relação qualidade de preço são as capas de Edredons nós aqui temos duas temos esta agora que nós normalmente usamos no inverno que é uma preta que tem umas pintinhas brancas eu vou deixar aí linkado o vídeo que eu fiz de vlog de limpeza que tem a capa do Edredon ela é reversível ou seja dá para usar do lado que é preto com pintas brancas e dá para usar do lado branco com pintas pretas e nós também temos uma que ai desculpem que costumamos usar normalmente no verão que tem tipo assim umas umas flores de palmeira ou uma coisa assim que eu acho super queridas mas vou-vos confessar que nesta minha última viagem à primar antes do lockdown eu vi uma desta nova coleção que eu também reparei no Instagram deles que é assim um verde escuro tipo um verde safira um verde muito muito escuro com umas flores tipo folha de bananeira eu vou tentar encontrar a fotografia e deixar aí eu acho que vale muito 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 a pena e o que é que eu ia dizer ah eu sem ser os da primar que eu usava na casa dos meus pais nós tínhamos muitos do Ikea mas eu acho que os da primar que são um tantinho mais barato e a qualidade é muito 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 semelhante e eu acho aí está a penúltima coisa a quinta coisa que eu acho super válida comprar na primar e está presente o ano todo são capas de andredons que vêm com fronhas e chegamos à última coisa que eu acho que vale super a pena comprar na primar e vou explicar porquê são velas com cheiro esta eu tinha-vos mostrado eu acho que num vídeo de favoritos elas cheiram incrivelmente bem claro que se vocês forem comparar uma vela de cheiro da primar que custa 4 ou 3 euros ou 5 euros com uma vela da Zara Home que custa 20 euros ou uma vela desta coisa que eu copiei da Dipti custa 50 euros ou uma vela da Jo Malone custa 100 euros ou uma treta assim o cheiro e a intensidade do cheiro que vocês sentem na vossa casa nunca vai ser igual mas para a durabilidade de uma vela ela diz que dá não sei quantas horas esta diz que dá até 16 horas tem umas maiores tem imensos cheiros tem imensas cores tem dentro dos frascos tem nos copos a variedade é incrível elas cheiram bem não é assim o maior o melhor cheiro do mundo mas dá o ar da sua graça e agora em relação às velas eu quando comprei esta deixem-me só tirar isto eu quando comprei esta comprei também um daqueles coisas de cheiro que tem tipo o líquido e os pauzinhos lá dentro esses por um acaso eu acho que já não valem tanto a pena porque aquilo diz eu comprei um maiorzinho que diz que dura até 8 semanas mas eu acho que o cheiro não é tão intenso como o das velas claro que o das velas temos de estar relativamente ali próximo do sítio onde a vela está a arder para sentir o cheiro as velas eu acho muito mais eficaz do que os pauzinhos que não cheiraram tanto às vezes mais vale nesses coisinhos dos pauzinhos mais vale investir um bocadinho mais e ter um cheiro mais evidente que se sinta mais do que estar a pagar os da primeira marca e não serem assim tão incríveis mas o que eu queria aqui falar e que acho que vale super a pena e acho super válido mesmo não é mesmo e eles têm durante o verão durante o inverno para o Natal para o não sei o que eles têm e depois têm a habilidade de ir criando coisas para todas as efemérias e todas as coisas que vão aparecendo durante o ano são velas com cheiro ou velas decorativas o que quiserem chamar vale super a pena e o vídeo foi isto eu espero muito que vocês tenham gostado eu acho que este vai ser um vídeo curtinho super aleatório mas que como vos tinha confessado lá no início do vídeo foi uma coisa que eu parei para pensar eu Sara Costa enquanto consumidora do Youtube o que é que me faz clicar e acho que pode ser sim uma informação útil se ficarem super entusiasmados com este estilo de vídeo não sei quem sabe talvez podemos ir partindo por categorias aqui foi um bocado de tudo e mais um pouco mas a ideia era ser coisas básicas que tivessem presentes todo o ano mas podemos fazer tipo exclusivo casa exclusivo decoração whatever exclusivo maquilhagem produtos de beleza uma coisa que eu nunca experimentei da Primark foi o skin care mas eu já vi que existe e então se tiverem alguma ideia ou se animarem para alguma coisa deixem aqui em baixo eu quero muito e de coração agradecer-vos por estarem desse lado dizer-vos que sim mais uma vez que me podem continuar a seguir lá em todo lado no Facebook no Instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal de fazer like aqui no Youtube que é super tão importante e se puderem partilhem o vídeo com alguém porque isso também vai ajudar imenso eu quero mais uma vez e de coração mas mesmo agradecer-vos por estarem desse lado e eu vejo-vos no próximo vídeo para depurar as boias não é? porque isto depois não se arruma sozinho ouve igaiotas de repente fui para a minha casa de férias fazer bolinhos bolo de manteiga de amido e